Eu passei a semana inteirinha Alimentando os lindos sonhos de amor A esperança de fugir da solidão E no domingo sentir o seu calor Com a mente colorida de ilusão Eu colhi lindas rosas pra lhe dar Coloquei minha roupa mais bonita E tão feliz eu saí pra lhe encontrar Mas tudo aquilo que sonhei foi destruído Meu lindo sonho, meu castelo de ilusão Você não foi ao nosso encontro marcado Lá no jardim eu lhe esperei em vão Mas tudo aquilo que sonhei foi destruído Meu lindo sonho, meu castelo de ilusão Você não foi ao nosso encontro marcado Lá no jardim eu lhe esperei em vão Quanto mais o tempo ia passando Mas a tristeza aumentava o meu sofrer E pra ferir ainda mais meu sofrimento Naquela tarde começava a chover Com as rosas molhadas em minhas mãos Eu senti morrer ali minha esperança Eu não sei se foi de raiva ou de dor Que eu chorei igual a uma criança Mas tudo aquilo que sonhei foi destruído Meu lindo sonho, meu castelo de ilusão Você não foi ao nosso encontro marcado Lá no jardim eu lhe esperei em vão Mas tudo aquilo que sonhei foi destruído Meu lindo sonho, meu castelo de ilusão Meu lindo sonho, meu castelo de ilusão Você não foi ao nosso encontro marcado Lá no jardim eu lhe esperei em vão Mas tudo aquilo que sonhei foi destruído Meu lindo sonho, meu castelo de ilusão Tchau amor, tchau amor Eu vim aqui só pra dizer que vou partir Não amor, não amor Se você for eu também tenho que ir Amor, se quiseres ir comigo Se prepare com urgência E vai ter que ser agora Não deixe que ninguém fique sabendo E pelo que eu estou vendo Eu te levo sem demora Arrume suas coisas com cuidado Pode até mesmo inventar Que brigou com o namorado Deixaremos logo mais esta cidade Sairemos por aí Em busca da felicidade Tchau amor, tchau amor Eu vim aqui só pra dizer que vou partir Não amor, não amor Se você for eu também tenho que ir Amor, se quiseres ir comigo Se prepare com urgência E vai ter que ser agora E vai ter que ser agora Não deixe que ninguém fique sabendo E pelo que eu estou vendo Eu te levo sem demora Arrume suas coisas com cuidado Pode até mesmo inventar Que brigou com o namorado Deixaremos logo mais esta cidade Sairemos por aí Em busca da felicidade Toca a guitarra triste Toca dizendo assim Me diga que o nosso amor Não pode chegar ao fim Toca a guitarra triste Toca dizendo assim Me diga que o nosso amor Não pode chegar ao fim Ai quem me dera eu está agora Nos braços daquela Que eu tanto amei Mas fui embora Só deixou saudade Eu desesperado Quase até chorei Pra não chorar de saudade E amor Eu canto assim E provar que eu te quero amor Eu canto assim Toca a guitarra triste Toca a guitarra triste Toca dizendo assim Me diga que o nosso amor Não pode chegar ao fim Não pode chegar ao fim Toca a guitarra triste Toca dizendo assim E diga que o nosso amor Não pode chegar ao fim Não pode chegar ao fim Eu canto assim Pra não chorar de saudade E amor Eu canto assim Meu jardim está florido Tantas flores lindas E eu sem ninguém Cada flor Cada flor há uma saudade Da felicidade De quem foi e não vem E o aroma dessas flores Está embriagando O meu coração Já esperei tanto, tanto Vem correndo amor Me dê a sua mão Já esperei tanto, tanto Vem correndo amor Me dê a sua mão Veja a flor que voa, voa Veja a flor que vai voando Vai dizer ao meu amor Que eu estou lhe esperando Veja a flor que voa, voa Veja a flor que vai voando Vai dizer ao meu amor Que eu estou lhe esperando Já não consigo entender Qual foi o motivo da separação Meu bem Partiu pra bem longe Deixando essa angústia Em meu coração Agora lamento Sozinho A triste lembrança Que me faz sofrer Já esperei tanto, tanto Vem correndo amor Vem me socorrer Já esperei Já esperei Já esperei tanto, tanto Vem correndo amor Vem me socorrer Veja a flor que voa, voa Veja a flor que vai voando Vai dizer ao meu amor Que eu estou lhe esperando Veja a flor que voa, voa Veja a flor que vai voando Vai dizer ao meu amor Que eu estou lhe esperando Veja a flor que voa, voa Veja a flor que vai voando Vai dizer ao meu amor Que eu estou lhe esperando Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Se você não regressar, vai ser triste o meu fim Volte meu amor, não sejas tão ruim Se você não regressar, vai ser triste o meu fim Já completou um ano, que você me disse adeus Dia e noite a saudade, martiriz os dias meus Volte meu amor, não sejas tão ruim Se você não regressar, vai ser triste o meu fim Volte meu amor, não sejas tão ruim Se você não regressar, vai ser triste o meu fim Volte meu amor, não sejas tão ruim Se você não regressar, vai ser triste o meu fim Volte meu amor, não sejas tão ruim Se você não regressar, vai ser triste o meu fim Tantas cartas eu lhe escrevi E você não me respondeu Oh meu Deus, não sejas tão ruim Se você não regressar, vai ser triste o meu fim Volte meu amor, não sejas tão ruim Se você não regressar, vai ser triste o meu fim Se você não regressar, vai ser triste o meu fim Se você não regressar, vai ser triste o meu fim Meu amor, eu preciso sentir seu calor Olha amor, não importa seja como for Meu amor, aonde você estiver Acredite mulher, eu vou lhe buscar A distância não vai impedir De qualquer maneira, eu vou lhe encontrar A distância não vai impedir De qualquer maneira, eu vou lhe encontrar Se você não regressar, vai ser triste o meu fim Eu não sei Por favor, me explique a razão Volte logo, não sufoque o meu coração Não, não, não Aonde você estiver Acredite mulher, eu vou lhe buscar A distância não vai impedir De qualquer maneira, eu vou lhe encontrar A distância não vai impedir De qualquer maneira, eu vou lhe encontrar A distância não vai impedir, de qualquer maneira eu vou lhe encontrar A distância não vai impedir, de qualquer maneira eu vou lhe encontrar Sem pensar, eu vi você dizer adeus Sem falar, eu disse tantas coisas, só no meu olhar Queria lhe pedir, para você ficar Eu tenho tanto amor em mim, para lhe entregar Você se engana, eu sei, venha pra junto de mim Que não vou mais viver, tão triste assim Você se engana, eu sei, venha pra junto de mim Que não vou mais viver, tão triste assim Sem pensar, eu vi você dizer adeus, você partiu para bem distante E eu fiquei aqui, tão triste, a te esperar Alguém me disse um dia, que a vida é cheia de sonhos Que é preciso até saber sonhar, mas com o coração Existe amor, eu sei, mas só você não vê Que eu te quero tanto, vem me dizer Existe amor, eu sei, mas só você não vê E eu te quero tanto, vem me dizer Vem dizer que me ama Se você me quer, por favor não parta Se você me quer, por favor não parta Se você me ama, por favor me abraça Se você partir, se você partir Se você partir, que será de mim Por favor não parta Por favor não parta Fique aqui comigo Se você partir Se você partir Que será de mim Que será de mim Por favor não parta Por favor não parta Será meu castigo Não vai embora 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 Fique aqui comigo Fique aqui comigo Eu te amo Fique aqui comigo E te amo muito Se você me quer, por favor não parta Se você me ama, por favor me abraça Se você partir, se você partir Que será de mim, que será de mim Por favor não vá, por favor não vá Fique aqui comigo Se você partir, se você partir Que será de mim, que será de mim Por favor não vá, por favor não vá Será meu castigo Se você partir, se você partir Que será de mim, que será de mim Eu não sei se tu te lembras Mas eu já te namorei E recordo com saudades Bons momentos que passei Um romance proibido Fez me separar de ti E parti pra bem distante Tive que sofrer bastante Mas agora estou aqui Não fique assim por fora Me conte uma história Me dê o seu calor Se eu estou sofrendo É porque estou querendo Novamente o seu amor Novamente o seu amor Novamente o seu amor Eu não sei se tu te lembras Mas eu já te namorei E recordo com saudades E recordo com saudades E recordo com saudades E recordo com saudades Mas agora estou aqui Não fique assim por fora Me conte uma história Me dê o seu calor Se eu estou sofrendo É porque estou querendo Novamente o seu amor Não fique assim por fora, me conte uma história, me dê o seu calor Se eu estou sofrendo, é porque estou querendo novamente o seu amor Pode chorar, pode chorar, o que você fez comigo merece castigo e vai ter que pagar Pode chorar, pode chorar, o que você fez comigo merece castigo e vai ter que pagar Quando eu mais lhe queria, você só sorria e zombava de mim Invertei o papel, pode ver que a vida tem coisas assim Hoje chora, lamenta, eu não posso fazer nada, nada, meu bem Essas lágrimas sentidas que você derrame, eu derramei também Essas lágrimas sentidas que você derrame, eu derramei também Pode chorar, pode chorar, o que você fez comigo merece castigo e vai ter que pagar Pode chorar, pode chorar, o que você fez comigo merece castigo e vai ter que pagar Pode chorar, pode chorar, o que você fez comigo merece castigo e vai ter que pagar Pode chorar, pode chorar, o que você fez comigo merece castigo e vai ter que pagar Pode chorar, pode chorar, o que você fez comigo merece castigo e vai ter que pagar Um casal bem unido é a coisa mais linda, mas você não fez nada de bom pra vivermos juntos, querida Hoje chora, lamenta, eu não posso fazer nada, nada, meu bem Essas lágrimas sentidas que você derrame, eu derramei também Essas lágrimas sentidas que você derrame, eu derramei também Pode chorar, pode chorar, o que você fez comigo merece castigo e vai ter que pagar Pode chorar, pode chorar, o que você fez comigo merece castigo e vai ter que pagar Pode chorar, pode chorar Obrigado.